Polícia científica e investigação criminal resiste a caso burla no falsificação de documentos públicos, Hamutu Kattus Hitoresin. Sefe investigação, polícia científica e investigação criminal, Serpa Freitas Sateten. Caso burla no falsificação de documentos públicos, Hamutu Kattus Hitoresin. Polícia científica e investigação criminal resiste a Rosetina Rihonrua Sanolura Sinhito. Totina Rihonrua Ronuru Rassinhat não considera a caso ruaneaz. Além de nem, atualmente a polícia científica e investigação criminal e reúne ao laboratório moderno. Nem é suficiente. Rodilhar a investigação para qualquer crime em Timor-Leste, incluindo crime e falsificação de documentos públicos, Serpa Freitas Sateten. Se inscreva no serviço, se inscreva no canal para a investigação, mas também apoia-se ao laboratório polícia científica. Então, documentos, assinaturas, provas que foram rotas, são validas, mas o laboratório. E tem equipamento suficiente para a investigação para o crime de saída de Timor-Leste. E o programa de divulgação, né? Pesito Moçalo, demonstra o equipamento do laboratório móvel. Rodi detecta a caso de falsificação de documentos públicos, Serpa Freitas Sateten.